Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais um programa Armazém aqui pela UxTV. Nós que somos parceiros do canal Futura e que também somos um canal de identidade. No programa de hoje, a gente bate um papo com o artista plástico Vitor Hugo Sengher sobre a exposição, nele, Percepções e Filtros do Olhar, que está rolando na Casa da Cultura aqui em Caxias do Sul. Mas antes disso, você já sabe, está na hora de abrir a agenda do Armazém. Está em cartaz a Comédia Argentina 2 mais 2, Nordovás, em Caxias. As sessões ocorrem às 7h30 da noite, nas quintas e nas sextas, e às 8h, nos sábados e domingos. Os ingressos custam R$ 4,00 e R$ 8,00. O filme fica em cartaz até o dia 23 deste mês. Gabriel, o pensador, se apresenta em Caxias sexta, na All Need Master Hall. Os ingressos variam entre R$ 30,00 e R$ 70,00 e estão à venda na loja Hippie, Posto Comboio e no site Blue Ticket. Lulu Santos também faz show em Caxias nesta sexta, nos pavilhões da Festa da Uva, a partir das 11h da noite. Os ingressos variam entre R$ 30,00 e R$ 1,00. Os postos de venda são as lojas Ferraro e a escola de idiomas Esquil, em Caxias, Bento e Farroupilha. A banda Roupa Nova faz show em Caxias do Sul no dia 12 de julho. A banda se apresenta na All Need Master Hall, às 11h30 da noite. Os ingressos variam entre R$ 35,00 e R$ 100,00 e as entradas estão à venda pelo site Blue Ticket. Normazém, ensaio de hoje, a gente abre as portas para o artista plástico Vitor Hugo Sengher, que está com uma exposição, é isso? Sim. Exposição Nova em Caxias, isso? Isso, na Casa da Cultura. Percepções e filtros do olhar. É o nome. Vamos contar para o pessoal do que trata essa exposição, o tema, como é que tu escolheu? Eu já trabalhava numa escala maior, assim, nas figuras das personalidades, dos ícones. Então, a minha ideia inicial era trabalhar numa escala ainda maior, que ficasse entre o figurativo e o abstrato. E, à medida que eu fui ampliando as imagens, como a imagem do cachorro, por exemplo, eu percebi que tinha um reflexo no olho do cachorro que projetava uma outra imagem. E eu comecei a pesquisar isso, porque essa imagem é uma imagem, é um reflexo aleatório, uma imagem que não é intencional. Então, eu peguei minhas fotos de viagens e comecei a pesquisar, porque qualquer objeto reflexivo automaticamente projeta uma imagem que não é esperada. E eu vi que tinha muita coisa interessante, assim, o reflexo de uma vitrine, por exemplo, tu tem o foco no que está dentro da vitrine. Mas ela projeta uma outra imagem que a gente não se dá conta na hora de tirar a fotografia. Então, existia alguma sobreposição de imagens, que eu achei muito interessante, que tem em um dos trabalhos. Assim como tem imagens que aparecem que a gente não espera, né? E pode ser tão interessante quanto o foco. Então, eu comecei a pesquisar isso, ampliei mais as minhas fotos de viagens para ver o que tinha de interessante ali e descobrir uma série de coisas novas. A gente pode dizer que houve uma mudança de estilo aí no teu trabalho ou é só uma continuidade? Eu diria que é um passo à frente do meu trabalho, né? Porque eu já trabalhava numa... ampliando as imagens, né? E sempre trabalhei com retratos, né? Antes de celebridades, fiz uma série de Budas também. E agora eu fui para o retrato e claro que aparecem outras coisas, né? Às vezes paisagens, que... Mas dentro de retratos ainda. O que mais te chamou a atenção nesse teu trabalho novo? É um trabalho de descoberta, né? De trabalhar em cima de algo que você já tinha, mas num outro viés. Sim, sim. É, eu criei um outro... é um outro ponto de vista, eu diria, para... do objeto retratado, né? Em 2013, tu tem outras exposições em outras galerias, Caxias, Rio Grande do Sul? É, por enquanto eu estava com foco nessa exposição. Não tem nenhum projeto novo ainda. E agora eu vou pesquisar mais sobre isso, porque eu me interessei. Achei que ficou bem interessante o trabalho para desenvolver mais. Vamos explicar para o pessoal que está em casa como é que surgiu o teu trabalho aí como artista plástico? Como é que você se encontrou nessa área? Sim. Eu sou formado em arquitetura, né? Pela Unicinos, já fazem 10 anos. E dentro da arquitetura tem... existem cadeiras de história da arte, de... E a gente faz todo um estudo de cores, de texturas, de formas, que já vem meu interesse desde ali. E eu já pintava como hobby também, né? Então, eu resolvi levar mais para o lado profissional, assim. E tem dado certo. Eu também, igual é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, eu fui largando aos poucos a arquitetura. Que bom. Vamos largar, então, os teus contatos aí para o povo que, de repente, gostou do teu trabalho. Quer saber se tem uma outra exposição, de repente, por vir aí em outra cidade. Tua agenda, teus outros trabalhos, um contato, um e-mail? Sim. Eu tenho meus trabalhos na Arte Quadros e no Emílio Emodurações. E eu tenho um blog também, que é o vitorsanger.blogspot.com.br, para quem quiser conhecer o trabalho. Tem lá os teus contatos e os teus trabalhos, então? Tem. Tem meus e-mails, telefone. Vamos fazer o convite para o pessoal participar, então, da tua exposição, conferir o teu trabalho? Sim. A exposição abriu no dia 6 de junho e fica até o dia 26 de junho, para quem quiser conferir lá na Casa da Cultura. Muito obrigada pela tua participação no Armazém, Vitor. A gente fica muito honrada em receber um artista de fora também, de canoas. Obrigado, a você. O programa de hoje vai ficando por aqui. E, você já sabe, a gente se encontra numa próxima aqui na Ux TV, canal de identidade. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho